Galera, chegamos na Bolívia. Agora aqui o altipano é gigante. Olá pessoal, aqui nesse momento tínhamos acabado de cruzar a fronteira do Chile com a Argentina, na fronteira chama-se Olágue do Chile e na Bolívia Avaroa. Aqui quando a gente sobe um trecho de altiplano, a gente começa a ter noção do tamanho que é o altiplano, a imensidão, vastidão, você pode ver por esse ônibus, o ônibus vem longe e é como se fosse uma formiga. Quilômetros e quilômetros de visão longe, então é muito grande, é muito vasto. Nesse momento o vento estava tão forte que eu até cortei, estou editando o áudio aqui do vídeo, porque ficou muito vento, então não tem nem como ouvir. Então a gente tinha acabado de entrar na Bolívia e estávamos indo em direção à cidade de Uyuni e Cochane, que seria uns 250 quilômetros, a maior parte de estrada de chão, um chão batido assim, razoável, deu para fazer uma boa viagem, tudo tranquilo e a geografia desse país é uma coisa muito linda, diferente de tudo que a gente tem aqui no Brasil e vale muito a pena uma viagem dessa. Um abraço. Tchau.